Graça e Paz, o Salmo de número 127 no seu primeiro versículo diz assim Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Na vida estamos sempre empreendendo, traçando novos rumos para a nossa caminhada Nos lançando a projetos os mais diversos, seja no campo dos relacionamentos Seja no campo profissional, seja no campo dos estudos ou outros E há uma palavra dita com sabedoria no livro dos provérbios que nos ensina assim O coração do homem faz muitos planos, mas o que se cumpre é a vontade de Deus Ou a resposta certa é a que vem do Senhor Essa palavra é para que não nos lancemos a esforços vãos Para que não desperdicemos as nossas energias e capacidades Naquilo que não surtirá efeito proveitoso para nós Antes de nos lançarmos a qualquer empreitada Devemos antes consultar ao Senhor em oração Nos nossos corações E se temos convicção de que aquilo é a vontade de Deus para as nossas vidas Podemos então marchar com segurança Façam-no, pois, e que Ele nos abençoe Em nome de Jesus E que ele nos abençoe 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 Segunda soy